Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto hoje de manhã no Distrito 2, Zona Leste. Ele teria sido sequestrado e torturado. A polícia investiga o caso. Wesley Souza, de 16 anos, estava desaparecido desde as 11 da noite de terça-feira, quando foi sequestrado em frente à casa dele no Armando Mendes, Zona Leste da capital. O jovem foi encontrado na manhã de hoje com as mãos amarradas sobre o peito em uma área de mata no Distrito Industrial 2. Logo pela manhã, umas seis e meia para as sete horas, recebemos aí o informe de que haveria um cadáver aqui no QTH. Deslocamos a VTR 6049, chegou ao local e eles verificaram que era procedente a esse informe. Foi quando deslocamos até o local aqui, verificamos a existência desse cadáver. De acordo com a família, o Wesley jantava com a mãe, quando saiu para a frente de casa sozinho. Um veículo de cor branca estacionou em frente ao local. Foi ontem que pegaram lá em frente de casa, lá na rua, um carro branco. Pegado ele. O adolescente trabalhava como confeiteiro em uma padaria. Segundo os familiares, ele falou para a mãe que era ameaçado, mas não revelou o motivo. Além de ser espancado, o Wesley foi atingido com três tiros no peito. Na manhã de hoje, a polícia encontrou na comunidade da Sharpe um carro com as mesmas características do veículo abandonado pelos suspeitos que estão foragidos. E hoje o TRF fez uma audiência pública com os partidos políticos para falar sobre os horários da propaganda eleitoral nos veículos de comunicação. Na reunião, foram apresentados os horários da propaganda eleitoral. Todos os dias, os candidatos vão ter direito a inserções que totalizam 30 minutos. Além disso, nas terças, quintas e sábados, vão ter blocos de 10 minutos, às 11h30 da manhã e 6h20 da noite na TV. Já no rádio, será só pela parte da manhã, às 7h30 e 11h30. Mas os partidos discordaram dos horários na TV. Eles próprios atenderam as nossas reclamações, as nossas reivindicações e deverão colocar uma hora a mais, que é um horário em que a população vai estar mais em casa, vai estar com mais tranquilidade para assistir a propaganda partidária. E isso foi acatado pelo tribunal, pelo sindicato e foi um consenso entre todos os partidos. Eles preferem que a propaganda seja veiculada na TV uma hora mais tarde, ou seja, meio-dia e meia e 7h20 da noite. Agora esse pedido vai ser levado ao pleno do TRE, aí sim o horário oficial será decidido. Será levado ao relator, hoje ainda, o resultado dessa reunião e da posição tomada pelos partidos políticos. Naturalmente que o TRE procura obter um consenso, naturalmente que não haja trauma, não haja depois ter que decidir em eventual recurso, tudo isso. Não obtivemos em alguns pontos, em outros sim, mas serão levados ao conhecimento do relator. As propagandas eleitorais vão começar a ser veiculadas na televisão e no rádio no dia 10 de julho. E a partir do dia 20, elas vão ser liberadas para outros meios de comunicação, como a internet. E sexta-feira é o prazo final para as coligações escolherem os candidatos nas convenções partidárias. O registro das candidaturas deve ser feito até o dia 19 deste mês. O governador do Amazonas anuncia redução de contratos nas secretarias de saúde, educação e também na Casa Militar. A redução de custos deve viabilizar obras aqui na capital e também no interior do estado. Davi Almeida também ainda não declarou apoio a nenhum candidato ao governo na eleição tampão, em agosto. Na mesa, o governador interino Davi Almeida e deputados da base aliada. O anúncio foi a redução de custos. A expectativa é que até o fim do mandato, mais de 300 milhões de reais sejam economizados. Só na saúde vão ser 202 milhões. Na educação, 101 milhões. E na Casa Militar, 12 milhões. A situação do estado não é fácil não, gente. A nossa arrecadação própria, ela não tem acompanhado o ritmo. As despesas são grandes. As despesas são grandes. E nós precisamos de recursos para poder arcar com os compromissos do estado. Então, eu preciso, por exemplo, eu tinha orçado esses valores todinhos aí para a aeronave. Eu estou abrindo mão. Eu tinha a compra de 40 milhões de livros paradidáticos, não é isso? Sei lá. Eu não acho que isso vai ser... Isso aí não é prioridade para mim agora, o paradidático no meio do ano. Eu vou deixar de investir esse ano para investir ano que vem. Os cortes começam na semana que vem. A redução de contratos também deve chegar na Humanizare, empresa que administra os presídios. O valor da redução financeira ainda será definido. As verbas vão ser investidas em asfaltamento em alguns municípios, como Manacapuru, Itacoatiara e Parintins. Depois do balanço dos 36 dias de gestão, o governador, em exercício, fez questão de afirmar que não foi eleito ao cargo. Mas disse que enquanto estiver no governo, a prioridade vai ser enxugar os gastos públicos. Questionado sobre a candidatura na eleição suplementar, Davi Almeida disse que não vai apoiar nenhum candidato. E que só deve concorrer se o partido dele apoiar. Eu tomei só essa decisão hoje, ontem, de não renunciar para o serviço e de não apoiar o Amazonismo. Em relação às obras em andamento, as próximas a serem entregues vão ser a Avenida das Flores e a M070. O interior do estado também deve ser beneficiado. Na segunda, começam os trabalhos em ramais de Rio Preto da Eva. O governador anunciou ainda a instalação da Universidade do Estado do Amazonas em São Sebastião da Tumã. A SUFROMA tem um novo superintendente, ele tomou posse na terça-feira em Brasília e hoje assumiu o cargo aqui em Manaus. A Pio Tolentino já adiantou que está preocupado com o desemprego. É isso mesmo, o superintendente tomou posse em Brasília e assumiu o cargo hoje. A Pio Tolentino é advogado, empresário, servidor público. Ele trabalhou na Secretaria de Planejamento do Estado e assumiu o cargo oficialmente hoje aqui na superintendência. Ele disse que o desemprego é um desafio. Falou também sobre o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que por ele faria uma visita amanhã, mas como é feriado, a visita vai ficar para a sexta-feira. Ele disse que há uma preocupação com o CBA. E falou também que pretende trazer para o Brasil algumas empresas de componentes eletrônicos, porque o polo industrial de Manaus ainda importa muita coisa. Eu viajei o mundo inteiro, vendendo Zona Franca. Estados Unidos, Japão, China, em vários locais. Então eu tenho uma ideia de como e onde nós podemos fazer esse trabalho. Vamos reunir com o corpo técnico, vamos ver as agendas. Os detalhes amanhã no Boletim Tempo. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. A seguir, a enchente causa transtornos no centro de Manaus. E você vai acompanhar a chegada do sinal do SBT no município de Itamaraty, por meio do Canal 11. É já, já! 1